Não vou não O cara aqui já Puta Como é dual P90 Não tem condição não Imagina Sem bala Mas a Kimbo de P90 Não Atego P90 Ué filha Atego P90 Que é arma Espera ai Foi Tá bom Era para ser P90 P90 Ah tá agora que eu vi Estava meio Traído Espera ai P90 TR Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O dia ainda As cara da DRX É P90 É P90 P90 Parei de atirar porque achei que tinha matado Parei de atirar porque achei que tinha matado Espera ai rapidão Inicio da rodada Uai Vai Foi de sniper Ah travou no jogo Perdi a kill porque meu jogo travou Ui 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 Arma linda É Tá enchendo Para pegando a bandeira P90 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 Bora bora com nós ai Faze Faze Eu tô vendo aqui mano O cara tem um RGB aqui É só P90 Ele É Elimento atingido Uo Tá maluco? Tá de laranja? Tá maluco Ele nem tá ai E sem ficar pegando muita bandeira pessoal Vamos focar em pegar a kill mano Os caras querem, querem o objetivo, o objetivo, o objetivo é ter aqui, então eu vou ser o defensoável O que eu vim fazer aqui, velho? Dá uma chugada, Deider Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá Tô louco Sobe, parece que me mata Era o mais top pra fazer e-frag na época, velho, pequenininho Em algum momento eu faço, ô Felipe, eu só preciso ver como é que tá o jogo, faz muito tempo que eu não jogo Eu joguei dois anos aquilo lá, mano, ou mais, mano Quase duas mil horas de dash no jogado, fio Só pegando igual Tem que pegar o jeito de novo, joga 1.45, mais frente rápido, incidenciador, 12 marinhas, caramba E dash de velocidade, esse aí foi específico, mano Meu Deus Vamo ver, vamo ver Não, chama ele pra jogar também, mano Vamo ver Só nós temos que sofrer Tô meu irmão, isso é isso, hein Tô, mas pode jogar também Valeu, Luzmar, come junto, mano Boa noite É que nem um negão ontem trolando nós Porra, só falava coisa ruim O negão Mão? Oi, meu pau na sua mão É, caralho Não só falava isso, velho Caralho 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 É massa É massa É massa o pau dele na sua mão? Não, caralho Ele é retardado, mas ele é massa Ah, tá Ele, ele Amém, Luzmarque Deus abençoe você e sua família também, mano Tamo juntos Ei, não Ai, Deus do céu Peraí, é do velho Eu acho que no vento ele é prazeroso Prazeroso demais quando loca, velho É isso, tá rodada Pera aqui Vira essa RX Penta de RX, mano Ah, não matei cara, o YouTube vai lá me largar 20 segundos de anúncio sempre pular Fzão, caramba velho Normalmente, 20 segundos, normalmente anúncio grande assim é para dar para pinhar O que é esse cara aí mano? O cara está trolando, tem até hortos na parada Ah não, hortos não E o que estiver de hortos já vai para o peão mano, que lá no nome da sala eu coloquei simbial Adiante Ah Sempre será minha inspiração do CA, não Tamo junto, eles maré mais Sempre será minha inspiração, neo, CA, neo que lugar, de TPG Não, AD na Twitch é foda, você pega 9 AD de 30 segundos Caralho E lá você não pode pular Cara, é muito bom de vai de P90 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Minha arma não tira dano, essa porra Não é possível não, cara Eu já matei 40 Uma lenda Cadê? Eu vou caçar a arma do chão Matei um de P90 deviltou Elemento atingido Caralho Deviltou é boa também É, é boa Ah, beleza Ah, eu gosto Pera aí, deixa eu... Cara, tem que fazer um unbelievable né mano Cara, eu estou com muita cena mano, acho que eu vou fazer um vídeo de BravoTage Tem muita cena de unbelievable Tem muita cena de unbelievable Tem um cara aqui Tem um cara de rosa ali Tá tudo num shorts 5 AD de 1 minuto então Quem que fica ali 5 minutos esperando Aí eu fecho a live né 10 damage Ai caralho É uma arma boa Ih mano Pera, deixa eu pegar a arma do chão, cara Hum, quase Cara, é muito gratificante jogar de P90 Mano, a gente só jogava desse jeito aqui antigamente Era só Exersault de P90 Outra bandeira de P90 Vai não Ah Ah lá mano, essa porra não mata, cara Qual? Tanto tiro Tanto tiro no cara e não mata, mano Essa arma não é pra mim não, cê louco Era uma época boa, os aleijos pra jogar de Viper School Especialista Então, isso era aleijos naquela época né Isso aqui Entendi, isso aqui não é nada É Tá P nojentinha Pô, fala uma parada, P90 só era boa no PS Aqui eu nasci Tô pra judiar Não de respawn Chorei agora? É, pô, não serve, não serve Eu to agora diferenciado Era diferenciado Aí, mais de 15 anos O cara fez ambi mais O cara que ousadinha do maluco Vai tomar na faca aqui, quer ronchar na minha base? Ah, ah, miojinho ousado Eba Tô com 2p90, eu saí trocando de uma Não falta eu ter colocado 4p90, mano Saí trocando de uma pra outra Eu tava 2 barra 20, mano Vai, eu vi um cara moscando na base Deixa eu ir na faca Sacou, mano Caralho, dando na faca vai ser mais fácil Matar do que essa p90 Isso é louco Vamae Meu Deus do céu, mano Eu acho que eu nunca joguei com essa arma aí, mano Eu acho que eu nunca joguei com essa arma aí, mano É, mano, é tiro um de p90, mano Inicio da rodada É, isso aí tinha bastante Ah, mas não precisa de peitar 3 cara, né? Ah, mas não precisa de peitar 3 cara, né? Ah, peitar 3 cara não dá Ah, não sou igual ao marido do Alexandre Que peito 3 cara Que isso Pela aguenta, hein? Não tem buraco não, tem uma caverna na bunda Tá É louco Ah, se matasse esse acho que caiu um HP Aqui Inicio da rodada Pô, tem um cara em cima da nossa Só para disparar um de rosinha ainda Se for aquele miojo Eu vou passar a faca nele de novo Cadê ele? Não, tem ninguém aqui não Ele correu Vou pegar aquele cara mostrando aqui Nossa É Ah Veio que os caras jogaram de Swap Mod? Ah, eu odeio Swap Mod mano Jogaram de Fama e SE A próxima Nem sei que arma é essa, Kai Fama é, Fama é, SE É É É É É É Eu joguei com ela não, mas eu sei que é uma bosta. O Kai que está recomendando não deve ser muito bom não. Ele conhece as armas exóticas do jogo. Mas se for ela, tinha até para oficial. Uma vez que eu usei ela foi para jogar oficial. Não, oficial não tinha não. Depois disso nunca mais. Não, isso aí faz tempo. Aqui a gente morre muito também, eu vi 32 vezes. Estou dando o bocal. Qual o cara em cima? Esse cara está na ousadia, não é? Para de eu achar minha base. O que eu não quis? Não... Miudinha, coragem ou outro? Ah, o campeonato é muito escroto, a pessoa mirada no peito acertava a HS, não lembro. Reserva o Scorpion, estou ligado, do lado daquela snowcow, que é branca, só atira retinho, claro. Pera aí, já morto. 148 likes, dá para jogar 200. Joga do jeito que eu faço, nossa, jeito com G é foda, mano. Ah, parou, mano. Nossa, é, eu acho que foi. Caraca, mano. Oito milhozinho também é maçã, velho. Porra, mano. Não estou valendo mais nada, mano. Início da rodada. Sempre pior, né, João? Não tem jeito. Elemento atingido. Eu não sou minha, rapaz. Desculpa. 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 Uma death room com ela. Interessante. Vamos ver. Carpa death. Caraca. Ah, mas não dá para peitar dois caras de uma vez, mano. Aí é foda. Deixa um red. Deixa um red e já morre. Ah, mano. Vamos lá. Vamos lá. Outro de respaldo aqui. Me apapou. Pô, Galil não é arma ruim não, King. Galil é arma de apelão, cara. Já fizemos isso essa semana, irmão. Foi uma bosta. A sala até caiu. Início da rodada. O que que a sala caiu? A gente jogou apenas lançar chamas. Meu Deus do céu. Ai, ficou ruim mesmo. R.S. Buda. Tá podendo não? O que que tá podendo não? Nós matamos 100 já. Início da rodada. É. Calma aí. Calma aí, calma aí. Opa, ali. Pente, parte. A Nilota aí não tinha nada a ver com a história e tomei a HS. O que que acontece? Oxi. Se der uso ao Mei, muito difícil. Porque a Mei é colete leve, não tem proteção. Esse cara quase não usa não. Nossa. Que desculpa. Início da rodada. Só sai fora. Ele vai atirar em uma toma de outra. Que desculpa. Oh, 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 oh. Nossa. Juntou uns três ali no tanque ali. Elemento atingido. Elemento atingido. Oi, simioji. A gente tem coragem, velho. O homem tem coragem. Vem um bom, X. Como o evento, o extremário direto é o Jon Vitor. Só lembro dele desse jeito. Sim, sempre jogou assim. Das 4. O que eu acho de hoje é Hugo, ou Ben com proteção. Pois é, felizmente Tá difícil, mano, tá foda Aí, ó, tá foda, velho Eu fiz só o Fantastic Você fez uma arma de verdade O Frague até zoou já, nem tá 2.0, mas... E aí, o que você tá fazendo aqui, moleque? Em 2011 eu lembro de colocar 10x0 pra comprar os PNR normalzinha Na época era o melhor que tinha, então... É, matei 100, tá bom Cara, eu não peito esse McLovin aí, mano É o McLovin Meu Deus do céu, cara Tá escondido aqui, não, na moral Não sei o que ele tinha passado Início da rodada Pô, cansei de P90, mano Vou pegar na faca Capão É, você mata dois e morre, velho Muita gente Eu mato um e morro dez vezes Patentado 1.4.3.4.3.4.3.4.4.4.3.3.4.4.4.4.4.3.4.4.4.4.4.1.3.4.4.4.4.4.5.4.2 &4.4.1.4.3.4.4.4.2.3-1.4.4.3.4.3.1.4.5.0 155 assistindo e 153 likes, é nóis pessoal, bora jogar 200 likes Meu Deus, morre miséria Pô, na moral, eu dei 30 tiros no cara mano Será que é fácil de saber quem é do time e quem não é, mano É louco Ah, valeu pelo sub Nem assim não, matou, velho Toda hora eu contra 3, mano Amigo meu, ele que envolve 20 volts foi hackeado por uma TSC quase 800 dias tirando a MSTM Eu renovava a P90 também na época Ai, matei Fiz um multi kill e tinha mais 2 ainda Mano, a única P90 que eu gostei Foi a... Nossa senhora Ih, 2 né P90 dá mesmo Porque eu comprei a merda de uma MST ETERNAL e veio ela Que, é? Ih, g1 P90 é caro pra cacete O P90 é foda O kit inovação que eu perdi era antigo proga É o kit azulzinho lá Ele é meu, estou atingido A equipe Alfa venceu! A equipe Alfa venceu! Deu pra matar 122!